Música Salve, salve galera que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês O modo de história de Marvel vs Capcom Infinity Vamos continuar nosso modo de história Só lembrando aquele outro mega super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo Pra fortalecer, vamos lá Maldito seja Thanos Que o Symbion te devore todos vocês Deixa ele ir Hum, eu acho que não é bom se confiar lutando tanto assim não Precisamos das joias aqui, agora Ok, isso aqui é o finalzinho dos outros vídeos lá, né velho Beleza, eles vão usar a joia aqui agora Dê a joia para o X Dê a joia para o X Essa cor fica perfeita em você Vamos lá rever, né, aquela cena da hora do final do último vídeo Preparar para disparar Preparar para disparar Que da hora velho Doutor Strange, você pode revere o resto? Claro, Capitão Eu tenho ela na mão Agora Que da hora velho Agora Explodiu a bagaça toda Só que o vírus Se espalhou pela cidade, né Capitão Eles apagaram Beleza Reino desolado Três dias até a convergência Só falta três dias, velho Eita Quem é esse? Conheça o nome de cá Conheça o nome de cada uma que viveu, morreu e te viverá um dia Essa é a morte? Não, né? Parece Confundo, desconheço o seu Demônio, explique-se Parece a morte, mano, a mulher do Thanos Ih, ele foi atrás dela Senhora Morte Eu me chamo G da Doma E não pertenço a este reino Sabia que era a morte? Meu universo existe fora do seu alcance Onde heróis nunca morrem de verdade É a mulher do Thanos Posso entregá-los a você? E o que deseja em troca? Equilíbrio No meu universo, assim como no seu, há mais vivos do que mortos Eles cobiçam aquilo que na verdade devem como tributo Suas almas Então, o que propõe? Uma união Nossos dois universos recriados em um Um equilíbrio perfeito entre a vida e a morte Tal empreitada precisará de poder das seis joias Ah, as joias do infinito Alguém que as cobiças Que a cobiça mais do que qualquer coisa Eita, ele foi atrás da morte, mano O santuário da morte Dois dias para a convergência Mano, a morte vai se juntar com o G da, será? Ih, o Thanos foi visitar a mulher É a esposa dele Como posso servir a minha senhora? Cansei-me deste universo Desejo que ele seja transformado Se assim desejar A joia do espaço A primeira das seis A joia da realidade está perdida Perdida? Não Escondida neste outro universo Atrás de uma barreira impenetrável Impenetrável para nós Mas não para todos Não para Ultron Santuário da morte Proposta interessante Titã, porém Eu poderia matar você agora E clamar o poder dessas joias para mim Que uso você tem para mim? Você não possui alma Máquina O verdadeiro poder da joia estará sempre fora do seu alcance Mas esta cidade e suas maravilhas podem ser suas Poder comparável às das joias do infinito? A joia do espaço nos levará ao limite da cidade E quanta barreira? Para penetrar o escudo da cidade Minha vontade bastará Eu poderia destruir agora você mesmo Surjente Varra desse seu sistema Reconfigure você dentro para fora Posso fazer o mesmo com você, Sigma Ah, mostrando que tudo começou Ambos precisaríamos Seria uma pena Seu código é impressionante O seu é quase poético Um hino A ordem, a riqueza E a razão Contudo, sua forma é Correnta Uma piada de mau gosto Da carne É uma das muitas que Apenas um instrumento Não tenho apego a ela Então corajamos uma aliança Permita-me liberar você Com o que objetivo? Toda vida biológica deve ser exterminada A chama das suas almas apagarão De acordo, mas como? Com violência Existe outra maneira Permita-me demonstrar Mano, então fala-se que tudo começou Tudo está por trás do Thanos No primeiro dia Enfim, você apareceu Um dispositivo que absorve poder Ultron Nosso nome é Ultron Sigma Nos unificamos E alteramos os termos do nosso acordo Decepcionante Então foi assim que começou A pedido da morte O Thanos foi lá Só por um capricho da morte Fez um acordo com o Ultron Fez um acordo com o Sigma O Sigma e o Ultron se juntou Traiu o Thanos E tudo começou a partir desse momento Velho, que treta Então tudo começou com o Thanos e a morte Velho O Thanos fazendo de tudo para agradar uma morte Então foi assim que começou a bagaça Você cometeu um grave erro Ultron A gente vai controlar o tanto do Ultron Não, tudo está como planejamos Ready Come aí Me louco Caramba Caramba É louco Mano Come aí Mano, eu tava na defesa Pega, pega Boa, boa, boa Peguei Peguei nada Ainda bem compulei Ainda bem nada Peguei, peguei em nada O cara defende tudo Mano, eu tava Perdemos Caramba, mano Boa, boa, boa Não posso deixar ele pegar A distância, vai, 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 vai Operação Peguei, peguei Ainda consegui me recuperar, velho Que sorte, mano Caramba Então foi há 5 anos que perdeu a joia pra ele Que rolo, você mudou os instrumentos da sua própria extinção Viva os dois universos e se repousarão na mesma cova E assim nasceu o Ultra Sigma Que cada tendão se torne um ligamento de aço Então foi assim que começou tudo, velho Caramba, mano O que você sabe? O que que é? Você sabe? Torre dos Vingadores, 92 dias A dispersão dos vírus foi relativamente contida Menos de 10 blocos foram expostos e mesmo assim em níveis mínimos poderia ter sido muito pior Mas nós fomos expostos Confirmado Estou detectando traços de vírus em cada um de nós Seja um indivíduo cinético ou emergente Quanto tempo temos até nos transformarmos? É difícil dizer Provavelmente horas Não, dias Não consigo mais suprimir o avanço do vírus Se quisermos detê-lo Precisamos destruir o Ultra Sigma Todos vocês lutarão com honra e bravura Perdemos aliados e amigos Ninguém poderia exigir mais de vocês Mesmo assim preciso fazer isso O Ultra Sigma possui duas joias do infinito Espaço e realidade Temos três Mas se quisermos detê-lo o Ultra Sigma E o avanço do vírus Precisamos de outra Quase que é a do poder, né? Precisamos da joia da alma Arra da alma Jedha retornou à dimensão Akai Em posse da joia da alma Sua mente foi corrompida pela joia Não consigo mais chegar até ele Eu cuido do Jedha O Dante, o Dante é fogo Tem certeza? Ele é um demônio E eu, um caçador de demônios É uma combinação infernal Olha o trocadilho, entendeu, né? Hehehe, da hora Mesmo se recobram a mão da quarta joia Ainda não podemos regular o poder dela Obrigado, Dr. Doutor Leve-me até lá E os ajudarei a finalizar o dispositivo A Bell City foi destruída Quando nossos universos colideiram Não, a Bell City foi o epicentro da convergência O laboratório do Sigma não foi destruído Uma missão suicida no meio do território inimigo Despertou o meu interesse Conta mais Não temos escolha Essa falta de escolha está na moda por aqui E quanto ao restante de nós? Levaremos ao Ultrasigma Lutaremos contra o Ultrasigma Sabe, mal escapamos de lá da última vez Dessa vez é diferente A joia da realidade está rachada E ele está ferido, vulnerável É, nós estamos desesperados Mas não temos Não estamos sozinhos Vocês precisam atacar agora Antes que ele possa se consertar Antes que o vírus domine vocês Vejam, vocês são a dupla A joia da alma e do dispositivo Se falharem É, é uma responsabilidade incrível Ei, nós somos caras incríveis Ficou uma dupla da hora os dois Boa Gostei Meu Deus, estamos condenados Capitão Marvel aloprou agora Mas o Thanos ainda está aprontando Olha só Não tire os olhos desse cara Nem por um segundo É sério Dizem que Thanos arriscou a vida por nós É, tá bom Apenas se cuide, tá? É aqui amigo Vejo você do outro lado Caramba, eles vão numa missão 13, 13, 13, velho Ex-Guard E chegaram Nossa jornada até aqui se esgotou O poder que restava na Biford Tivemos sorte de chegar tão longe Ainda assim não temos como voltar Por onde viemos Notícias de Abel City? Ei Tenho certeza que o Zero vai conseguir E se ele não conseguir Vai todo mundo morrer Em uma hora Então, pra que esquentar a cabeça? Mano, o Hot Haku é muito confarrão, velho Sentiu isso? Um vazio? A ausência de vida? De almas? Nem passas cantando Nem um inseto Nem mesmo o barulho do vento Meu sentido de arém Está captando nada Na dica mesmo Essa cidade é um cemitério Ih, começou Beleza, vamos em frente Ou acabaremos com eles Acabaremos com eles Heróis Vocês rezonaram o posto de vídeo Seus corpos parecem ansiosos Para se lutar a nós Logo suas mentes Parão mesmo Vá pro inferno Vamos lutar Caramba, mano Eles já começaram a ficar A ficar Possuídos, né Começaram o processo de Controle Ultra Sigma, mano Se eles demorarem muito tempo O Sigma vai assumir Todo o controle do Corpo e mente deles Aí vai dar ruim Aí não vai ter mais herói Para derrotar ele De jeito algum, velho Caramba A By Frost, mano Está totalmente sem poder A By Frost Para quem não sabe Para quem não sabe É aquela ponte lá Que Do filme do Thor Que conecta A parada lá De viajar Entre as dimensões Oh, Logo Que ignorância, cara Como que você usa Bater numa dama Vamos com o Nova Boa, um já foi Errei Errei Mano, esses caras que é forte, hein Olha só Vamos de especial Defendiu, parça Os capangas do Ultra É mais fácil de derrotar Do que os soldados Que viraram Que viraram Capão Pega nós Mano, os caras defendem tudo, pai Volta Volta Vamos usar a joia do infinito aqui, velho Boa Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Boa Tem mais um ainda Boa Tem mais um ainda Boa Tem mais um ainda Boa Pega nós Ela defundiu Mano, ele forçou o Morte Especial Boa, agora ele rodou Vamos Nova Agora eu vou tentar o outro Boa Derrotamos eles Caramba Fimei três aí Derrotei esses inimigos aí Mas tá bom, velho Caramba E tá se aproximando Ah, o Kaws aqui, velho Vamos lá Vamos tentar derrotar mais eles Mas eu acho que o Ultra Sigma Não tá aí nessa cidade, velho Ai, vamos com o Rocket Raccoon Agora aí o Mega Raccoon Ninguém bate no Rocket Raccoon E fica vivo pra contar a história, parça Aí, peguei Rodou, parceiro Tô em medo de minha sequência É sequência mesmo Toma Fica paralisado um pouquinho Pra mim terminar de derrotar Boa, um já foi Fica da mãe, escapou Escapou mais não Aê Peguei, peguei, peguei Errei a sequência no final Agora Escapou, fica da mãe Peguei, peguei, peguei Vou soltar o especial O segundo especial dele Ah não, vou derrotar o primeiro Ah não, esse aqui é o último Já, então já dá pra me soltar o especial Ah, errei, velho Vamos ver se eu consigo Aê, consegui Boa, Rocket Ufa O que fazemos? Devemos recuar e reagrupar? Não 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 tem esse de recuar Essa viagem é só de ida Estão cercados, mano Estão cercados, velho Eita, e agora a gente vai controlar aqui Caramba, estão totalmente cercados, velho Ah, vamos com o Crazy Capitão Magic Boa, peguei, peguei, peguei Boa, peguei Boa, peguei Boa 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 Vai me tirando não Ele trocou mesmo na hora, filha da mãe Um já foi Ele tá acertado o especial do Crazy Olha a mão dele possuída Se viram? Strike Firepower Strike Firepower Shotgun Estadão Boa 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 O Crazy é muito rápido, velho Bem legal gostar De gostar Bem legal jogar com ele Gostei bastante, mano Ele é rápido E agora, velho Mano, é muitos inimigos Muitos inimigos É uma horda imensa, mano De robôs do Sigma E soldados Hulk Fight E... Tem que citar o meu, meu Deus do céu Peguei ele grandão agora É um cara chato O meu foi primeiro, mano O meu foi primeiro, mano O mal dele ainda atrapalhou o meu, velho Toma aí, ó Ignorante Ah é? Você pediu Vamos lá que é a joia do infinito Muito especial Boa Arregaçamos Arregaçamos Simplesmente arregaçamos ele Velho E agora Dimensão Makai, rapaziada Já que chegamos aqui na dimensão Makai Eu vou encerrando o vídeo por aqui, rapaziada Para o vídeo não ficar muito longo Muito obrigado por tudo Valeu, rapaziada Bastante like Bastante comentário Clica no sininho Se não é inscrito Se inscreva Deixa nos comentários O que vocês estão achando aí Da nossa série Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, é nóis Fui Tchau 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 Tchau